Para montar aquele Natal, assim, um cara de Natal de filme, né, daqueles filmes que a gente, agora, antes do Natal, assiste, né, Lia? Se apaixona. Tem que vir aqui na Lobbite. Gente, olhem o que é isso aqui, se não é apaixonante. O que é isso aqui, Lia? É um espetáculo. Essa cerâmica é da cerâmica, o ceramista Luiz Salvador, é uma cerâmica pintada à mão, né, então são peças maravilhosas, muito diferentes, muito exclusivas, essa é uma cerâmica muito renomada. Então, é para fazer aquela mesa, assim, espetacular, para encher a família de carinho. Olha aqui, o que é isso aqui, Lia? Olha o detalhe da jarra, como se fosse ali os galhos das renas. Maravilhosos. Os pratinhos que parecem as nozes dos esquilos que remetem ao Natal, né? Aqui, ó, gente, ó, para decorar. Olha aqui, que amor. Faz uma mesa belíssima, inesquecível para a família, né? É, e eu acho que o Natal, ele tem que deixar memórias, não é? Com certeza. Porque até para as crianças, quando elas crescem, sempre ficam aquelas memórias afetivas do Natal, né? Ainda mais nesses tempos, né, que a gente está precisando de todo carinho e aconchego com a família. Com certeza. E com uma louça dessas, montar uma mesa aconchegante, não é? Que acolha toda a família, numa época onde a gente já está começando a abrir a casa de novo, não é, Lia? Para receber as pessoas, isso não tem preço, né? E são festas, assim, ó, que... para a vida toda, né? Com certeza. Porque realmente são peças muito especiais. São peças para a gente colocar no loucê. Exato, exato. Sabe como elemento decorativo. É de passar de mãe para filho, não é? E a Lovit tem essa sensibilidade de ter esses produtos incríveis e devem ter pessoas, o Eduardo, pensando, mas eu jamais saberia montar essa mesa. Mas a Lia aqui, ó... A gente ajuda. É uma experte no assunto, como as gurias que estão aqui na Lovit e que ajudam e dão toda essa orientação, né, Lia? Sim. Lia, vamos dar um recado importante, que a Lovit fica aberta nos domingos agora até o Natal. Sim, até o Natal das 14h às 19h. Inclusive o café. Inclusive o café. É, para que você possa escolher o presente, aquilo que está faltando para montar a mesa. Com toda a nossa equipe aqui esperando por vocês. Então, assim, ó, você que está assistindo agora o programa, corre, porque até às 19h está aberta a Lovit. Aproveite para fazer suas compras, para aproveitar o café. Porque isso aqui, ó, é um ponto turístico de Porto Alegre, né? Na Marilão, quase esquina com a 24 de outubro. E eu não me canso de dizer o quanto eu sou apaixonada por essa loja.